Eu queria que o senhor falasse sobre esses 100 anos, a Justiça Militar da União, pouco conhecida da sociedade de um modo geral. Eu queria que o senhor falasse como é o trabalho da Justiça Militar. Primeiro, vamos conhecer como nós nascemos. Nós somos a Justiça mais antiga do nosso país. Ela foi criada em 1808, quando chega Dom João ao Brasil, com toda a família real. E, ao montar sua estrutura de governo, ele cria o Conselho Supremo Militar e de Justiça. Na Constituição de 1924, que é a Constituição do Império, nós não estivemos ainda nesta Constituição. Mas, em 1991, o Conselho Supremo Militar e de Justiça, em 1891, com a Constituição de 1991, passamos à denominação desse Supremo Tribunal Militar. E, em 1920, nós temos a criação de nossa primeira instância. O nosso território nacional foi dividido em 12 regiões, em 12 circunscrições da Justiça Militar. Nós estamos aqui na décima, onde funcionam as nossas auditorias. Então, o local físico das auditorias, onde funciona a primeira instância da Justiça Militar. E nós, do Superior Tribunal Militar, exercemos o papel de segunda instância. Então, nós estamos... No ano passado, não podemos fazer essa comemoração em função da pandemia. Estamos fazendo as comemorações em todas essas circunscrições, sendo hoje a vez da décima circunscrição da Justiça Militar. E nós, com a Constituição de 1934, a Justiça Militar da União passou a... Definitivamente está na estrutura do poder judiciário brasileiro. E, na de 1946, passamos à nossa denominação atual nesse Superior Tribunal Militar. O que passa por esse tribunal? O que é julgado nesse tribunal? Nós julgamos os crimes militares definidos em lei. Então, hoje, nós julgamos todos aqueles crimes que estão dentro do contexto do artigo 9 do nosso Código Penal Militar, que é qualquer crime contra o militar, contra o dever militar ou contra o patrimônio militar. Então, a nossa competência foi ampliada em 2017, pela Lei nº 13.491. Então, nós julgamos todas as legislações brasileiras, crimes previstos em toda a legislação brasileira, desde que incluído nesse contexto que eu comentei agora do artigo 9. Contra militar, contra o dever militar e contra a justiça e contra o patrimônio militar. Entra forças armadas, entra marinha, então, toda a justiça. Entra forças armadas, toda... nós somos justiça da União. Temos a justiça também militar estadual. E também entra os civis. Os civis também cometem crimes militares. E os civis são julgados monocraticamente pelo nosso juiz federal militar. Eu queria que o senhor falasse do volume de processos. Na nossa justiça, de um modo geral, a gente tem um volume muito grande de processos em curso, há uma lentidão. Eu queria que o senhor falasse como andam os processos na justiça. O nosso volume de processo não dá para comparar-se aos processos existentes na justiça federal, na ordem de 90 milhões. O nosso número de processo é bem mais reduzido. Nós somos uma justiça célere e temos que ser célere, para que nós possamos, então, e os militares não serem prejudicados. Porque o militar, quando ele fica subjúdice à disfunção da justiça, ele praticamente para no seu desenvolvimento profissional. Ele não cresce, não pode assumir comando, não pode servir no exterior, não pode ter funções relevantes. Então, nós somos uma justiça séria. O número de processos é mais reduzido, mas temos um volume bastante acentuado. Nós temos apenas 39 juízes federais militares, na primeira instância. E temos 15 ministros no Superior Tribunal Militar. São 10 civis, são 10 militares e 5 civis, que são ministros togados. Os militares são do último posto, da última patente de nossas forças armadas, da ativa, daquela força, que passa para o poder judiciário. E, nesse aspecto, ele passa a não ter, mas nenhuma vinculação com o poder executivo. Recebemos todas, todas as atribuições do judiciário. Vinícius, só uma última pergunta, uma curiosidade minha. Qual o tempo médio em que se julga um processo na justiça militar? O tempo médio, veja que nós tivemos um exemplo agora, que foi muito divulgado, esse crime que aconteceu com esse elemento no Rio de Janeiro, esse músico, onde tivemos aquele número de tijos, bem acentuado. Nós já julgamos na primeira instância, já temos a decisão de primeira instância, daquela, não transitou em julgado, porque tem direito ao recurso. Mas foram dois anos. O tempo médio chega a ser de um a dois anos para cada julgamento. Um a dois anos. Esse é o tempo médio. Temos as exceções, problemas mais complexos, que vamos ter que ter novas diligências, mas a média chega a ser, no máximo, dois anos. Eu queria agradecer aqui ao senhor a entrevista. Imagino que as comemorações devam continuar, desse centenário. Aliás, as comemorações desse centenário é uma data marcante. E eu queria agradecer a entrevista e desejar boa sorte em todo o trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Muito obrigado. Agradeço muito à CBN. Agradeço muito à senhora Neide essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar de estarmos aí. E agradecemos a atenção dos nossos ouvintes da CBN. Muito obrigado, então, e uma boa tarde. Uma boa tarde. Nós conversamos com o ministro Francisco Joseli, que é ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro da Aeronáutica. São 15 horas e 14 horas.